Já é quatro da manhã, eu ainda tô aqui Com essa maldade na cama que quer me iludir Essa garota é um perigo, ponto fraco Esse licor fez ela se abrir Onde ela... Barreto começa, Salles termina Quem quer matar a bógrito? O quê? Bógrito! Tô levando as duas mãos, por favor A maior vontade O hip-hop salva a vida, deixa ele te saltoar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O hip-hop salva a vida, deixa ele te saltoar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou! 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 Caralho, estudantes caralho, estudantes caralho Pou, 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 pou Boa noite, irmão, eu tô pronto pra rimar Eu sei que você vai gritar, mas também vai escutar É desse jeito, eu não aceito rima feia A mesa já tá ponta, que trouxe pra santa ceia? Me trouxe pra santa ceia, mano, você é um fudido Por isso eu tô rimando, eu tô aqui envolvido Você falou de escutar, de falar, então pode pre Igual pra ensinar um dia, você tem que aprender Fica calmo, é uma troca de ideia Não é competição, isso é um debate Pratique sua audição Você é envolvido? Pra mim foi arrombado Antes de ser envolvido, se torna um cara informado Da hora, mas cê pagou de lock Informado, estou envolvido Só que é no hip-hop, no papo dente Por isso, seu papa ovo Eu posso conquistar de novo Cê pode conquistar de novo, cê pode trazer o renovo Cê pode usar branco até depois do ano novo Cê tá envolvido? Sabe o que eu trouxe pra santa ceia Cê é fraco De fato Sem maldade Tô na maior brisa Esqueci a rima Mas foda-se, tudo isso é vaidade É isso E aí, desabotação Pessoal que tá nesse lado aí, mano O barulho tá demais Tá vindo aqui, certo? Se quiser conversar Faça toda hora por gentileza Marchinha É isso Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Barreto Ooooooo Diferentemente, barulhos Pra quem gostou das rimas do Barreto Barreto 1 a 0, certo? Tudo o que faz Volta! E quem tá vindo nessa porra faz assim ó Que nós é resistência pra caralho, certo? Assim ó Marchinha Yeah, yeah Let's get it, let's get it Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah É que nós corre de polícia Mesmo sem ser traficante Pra não me correr Shunk O que é de não Que separa um militar De um militante O KTV quer ver Shunk Oh, 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 oh Let's get it 3, 2, 1, viva! Eu tô cantando a canção Vida é uma criança Só perdi o primeiro pa te dar Falta esperança No papo reto cê falou Que o jogo é voraz Na favela não tem paz É jogos mortais A vida é uma criança Que foi pra rua Brincar Que viu os mano fumar Que viu os mano vender Viu os mano bater E viu os mano brincar Não tinha quem criar Então aprendeu a rimar Aprendeu a rimar Por isso eu faço free Tá ligado? Eu te mato MC Meu primo era igual esse moleque Que brincava na rua Mas quando entrou pra cadeia Não deixaram sair É, não deixaram sair A brincadeira Eu entendi que a vida é uma história verdadeira Por isso eu faço rima E você é meu amigo Porque eu brinquei com a rua E a rua brincou comigo Na rua não tem brincadeira não Isso daí é ponto de visão No papo reto irmão Cê é louco Bagulho tá foda Quando você é criança Pra brincar de pega pega No preço até terno Brincando de amarelinha Me deu escolha Pula inferno Ou seja A brincadeira ela te dá uma escolha Ela me deu agulha E eu escolhi furar bolha E quando eu furo a bolha Então sai Nenão A bolha para muitos até é a depressão No papo eu tô travando Vou perder sem perder a chia Foda-se Nunca gostei de rimar pra burguesia Eu também não rimava para burguesia E mesmo estando no canto de boy Eu vejo minha periferia Tá vendo? É guerra e paz Foda-se o lugar O lugar é nós quem faz É isso Voco na votação rapaziada Barulhos pra quem gostou As cimas de Sales Diferentemente do Averão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das cimas do Barreto É isso Barreto próxima fase Certo